Olá, alunos do quarto ano! Então, nossa atividade de inglês hoje vai ser diretamente na plataforma do Plural. Então, você vai abrir a plataforma para responder à atividade de hoje. Mas antes disso, eu fiz esse vídeo para relembrar o assunto que nós estamos estudando em inglês. Nós vimos sobre demonstrativos, tá? Des e dis. E aqui eu coloquei em português o significado. Des significa este ou esta ou isto. E dis significa estes ou estes, tá? Singular é des e plural é dis. Então, eu coloquei alguns exemplos para você aqui, ó. Des, aqui embaixo, des is an apple. Des is an apple. Isto é uma maçã. E eu coloquei no plural. These are apples. Estes são maçãs. Estes são maçãs. This is an apple. Isto é uma maçã. These are apples. Estes são maçãs. Outro exemplo embaixo. This is a special day. Este é um dia especial. These are happy families. These are happy families. Estes são famílias felizes. Então, a mesma coisa. Singular e plural. Des, singular. E dis, plural. E também nós vimos os meses do ano, tá? Nós relembramos os meses do ano. Só que aí eu vou colocar um áudio para você ouvir esses meses do ano, tá? Presta atenção. Número 1 January Número 2 February Número 3 March Número 4 April Número 5 May Número 6 June Número 7 July Número 8 August Número 9 September Número 10 October Número 11 Número 11 Número 12 December Então, essa é a nossa revisão de hoje. Você abre agora a plataforma e faz a atividade de inglês. Qualquer dúvida, é só mandar uma mensagem. Até a próxima semana. Bye!